Olá, olha só um maravilhoso saxofone barítono Selmer Mark VI de 1968, que eu fiz uma revisão completíssima para um querido amigo lá de São Paulo, muito obrigado Jair por confiar os seus saxofones para eu revisar, para cuidar deles, é com muito carinho, com muita dedicação e com muita gratidão pela confiança, pela amizade que conquistamos através dos saxofones, é isso que eu digo, eu atendo as pessoas através dos seus instrumentos. Além de fazer uma limpeza super cuidadosa nesse saxofone, também troquei todas as sapatilhas por essas pretinhas aqui da Music Magic, modelo Xtreme, com ressonadores em plástico, que é o perfil original do Mark VI, troquei todos os calços, cortiças, feltros, um ajuste finíssimo, uma lubrificação especial, desentortei algumas chavezinhas, afinal de contas, estamos em 2021, esse saxofone aqui é de 1968, é natural que tenha uma coisinha ali, outra aqui, uma chavezinha um pouquinho empenada, uma chaminé para corrigir, são saxofones bastante usados, mas muito nobres e este aqui está super conservado. Havia apenas um detalhe diferente, que esta chaminé aqui do Fá estava um pouquinho trincada, curiosamente um pouquinho trincada, com microfissuras, então precisei fazer um reparo aqui, uma cinta com estanho e depois um acabamento, invernizar, para que não fique feio posteriormente. Uma lubrificação especial, afinal de contas, os barítonos costumam fazer bastante barulho, mas não é só a questão da lubrificação, tem também os calços, a regulagem, o perfil dos calços, o tipo de material utilizado, para ele ficar assim. Ouça. O registro do saxofone barítono, eu diria que é bem dificultoso ajustá-lo para que fique perfeito, eles trabalham em movimento contrário, o que está no corpo e depois o que estaria praticamente na ponta da curva, quase como se fosse o registro do Tudel, ou seja, dos médios e dos agudos. É bem trabalhoso, mas eu costumo fazer um trabalho também muito dedicado para que eles fiquem precisos. É comum nos barítonos ter aquela falha quando você sai assim do registro médio grave, vai para o médio agudo e faz ele ronca, né? Então isso se dá por um ajuste necessário no registro. O Tudel também estava um pouquinho canelado e arcado, coloquei no lugar, eu tenho um barítono Mark 6, então pude comparar e deixar exatamente no mesmo ângulo e esse instrumento está super conservado. Eu diria que um dos melhores barítonos Mark 6 que já passou pelas minhas mãos. Note que ele não tem o lagrave, é muito comum as pessoas chamarem os barítonos que não tem o lagrave barítono si bemol. Quer dizer que ele é em si bemol? Não! Todo saxofone barítono é afinado em mi bemol, unicamente. Mas é comum se falar que, ah, eu tenho um barítono si bemol, ou seja, que ele vai até o si bemol e não tem o lagrave. Sendo assim, normalmente a campana é um pouco maior. Nessa parte aqui é uma big bell. Ela é bem grande aqui o diâmetro. É um instrumento mais leve para segurar, para tocar. Também um pouquinho mais curto, mas é fantástico. Não há como dizer que este ou aquele com lagrave ou sem lagrave é melhor. Não, não. É uma questão de preferência. E são diferentes. Apenas isso. Eu vou tocar mais um pouquinho para vocês perceberem o som. É incrível. Poderia ficar falando dele aqui muito tempo, mas o que não dá vontade de parar de fazer é tocar. Quando você começa a tocar um saxofone como este, e por isso que eu digo, é um privilégio poder conviver com esses instrumentos e atender as pessoas, fazer amigos através dos saxofones. É isso aí. Muito obrigado. Por favor, assine os meus canais aqui do YouTube, o Facebook e também no Instagram. Até a próxima. Tchau. Tchau.